E aí, vamos tocar guitarra de verdade? Entra ano, sai ano, e parece que as coisas não evoluem, você não consegue sair do lugar. Você vem aqui no YouTube, assiste um vídeo, pega um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, e, meu, as coisas ficam muito perdidas. Você precisa de um mentor, você precisa investir em si mesmo. Hoje, o meu site está com o maior desconto do ano devido à sua Black Friday, que é a Black November, é o mês todo de promoção com até 50% de desconto. Quando você chegar no meu site, tem diversos cursos com diversos tópicos para você estudar. Ou seja, você mesmo pode montar o seu cronograma. Você não tem a manha de montar isso? Eu separei aqui no site um cronograma totalmente gratuito para você poder assistir. Cada vídeo que você acessa no meu site tem material explicativo e também tem material bônus. Todo o conteúdo do meu site é vitalício. E o mais legal de tudo, você tem o meu suporte sempre que você precisar. Beleza? Então aproveite a Black November deste mês e venha ser meu aluno. E comece agora, 2024, com o pé direito. Vamos nessa.